Sábado é dia de deixar o carro na garagem e pegar carona com a Bicivates, reunir os amigos, a família e curtir aquele som. Isso tudo na oitava edição do Dia Sem Carro da Univates. Tradicionalmente ele ocorre no domingo, esse ano então a gente está fazendo num sábado, repleto de atividades para a comunidade, já com espírito de Natal, nosso campus todo enfeitado de Natal e com algumas ações voltadas para essa data também. A comunidade já usa muito a nossa taline nos fins de semana, vem tomar chimarrão, comer pipoca, sair com os amigos e nesse dia 8 então também teremos várias atrações e atividades para o pessoal se divertir aqui com food trucks também. Então se tu não quiser trazer toda pipoca, fica tranquila que food truck vai estar garantido. O evento já tradicional começa às 4 da tarde em frente ao Centro Cultural. Tem as nossas Bicivates disponíveis para a comunidade poder usufruir, dar uma volta pelo campus, utilizar um pouquinho desse gostinho que a nossa comunidade acadêmica pode usufruir e também os usuários do Univates Você, que a Bicivates é um dos benefícios. A nossa pista atlética também vai estar aberta nesse dia para todo mundo que quiser experimentar e ter um pouquinho desse gostinho de utilizar a nossa pista, a gente vai ter ervateira também nesse dia, a rádio com uma tenda fazendo a sonorização do nosso evento, a gente vai ter a nossa feirinha agroecológica que ocorre aqui nas quintas-feiras nessa edição do Dia Sem Carro, então ela vai estar presente ali no nosso espaço com a gente. A gente tem a abertura com inscrição de todos os nossos processos, né, prova de andada, curso técnico, EAD, ou as graduações disponíveis ali no espaço junto com a gente, né. A biblioteca também está aberta nesse dia e a gente vai ter uma das atrações do Natal, né, que é a projeção mapeada na parede da biblioteca. Vai ser muito diferente, né, para a lajada, é uma da exclusividade em lajada, a gente não tem isso, né. Então no nosso Natal aqui do Univade, junto no Dia Sem Carro, a gente vai ter essa ação. Além dessas atividades, tem ainda o programa Ajudarinho, que concede bolsas de estudos a alunos carentes, e a Orquestra do SESI, que faz parte da programação natalina. Nos últimos natais, então, já lotou o nosso teatro, esse ano a gente está com duas sessões, com um concerto junto com uma patinação, então vai ser uma emoção incrível. Quem já assiste e acompanha a Orquestra do SESI, esse ano a gente vai ter um grupo de patinação junto com eles, e essas apresentações ocorrerão dentro do teatro, né. Então a gente vai ter todo o nosso Dia Sem Carro fora, mas depois toda a comunidade está convidada a participar dessa apresentação dentro do teatro.